DJ Usa aqui com mais brava Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novinha Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novinha Taca a pica, taca a pico, taca a pica nessa novinha Temos aqui com mais tempo Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Taca a piga, taca a piga, taca a piga nessa novinha Taca a piga, taca a piga, taca a piga nessa novinha Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tama, risada, te toma, risada, fora, toma Bada na jó, toma, risada de pirota, toma Pisa da terra, toma Pisa da terra, toma Quando eu não choro, toma Você vai te pirar